Morre no hospital uma das personalidades mais conhecidas do nosso Brasil, vou trazer para vocês todos os detalhes dessa tragédia que infelizmente tirou a vida de um dos homens mais importantes do nosso Brasil conhecidíssimos, vocês vão entender porque a partir de agora também vou trazer para vocês notícias nesse vídeo sobre ele o ex-marido de Xuxa Meneghel, o pai da Sasha, né gente? Vocês sabem que o Luciano Zafi vem nos últimos anos passando por muitas situações de saúde, problemas foi internado várias vezes pelo Covid, infelizmente ficou sequelas gravíssimas enfim, a notícia que chega agora também a respeito desse querido ator e apresentador são muito tristes, mas alguém tinha que falar e trazer para vocês os detalhes dessa informação que é muito importante para o mundo do entretenimento mas antes que eu diga para vocês e traga essas duas notícias eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí debaixo também fica o link dos meus outros canais espero que vocês tenham um ótimo final de domingo e uma excelente semana que já vai começar bem, já já nós conversamos sobre essa tragédia que infelizmente aconteceu a morte de um dos homens mais conhecidos do nosso Brasil vocês vão entender porquê e que trabalho maravilhoso que ele fazia, né gente para o público brasileiro mas primeiro, né, vamos com essa notícia também que é muito importante que vem diretamente do hospital, tá bom gente? é sobre o Luciano Zafiro, o ex de Xuxa, tá? vocês vão entender exatamente o que aconteceu nessa matéria do TV Foco olha isso, meu coração parou Luciano Zafiro faz desabafo emocionante relembra internações e expõe o que passou veja os detalhes Luciano Zafiro, pai de Sacha, faz relato emocionante de situação difícil que viveu a pandemia do Covid deixou marcas que jamais serão apagadas na vida das pessoas dentre tantas pessoas queridas e famosas que ficaram em situação grave devido à doença Luciano Zafiro foi um dos grandes sobreviventes do Covid para quem não sabe, no ano de 2021 o pai de Sacha Menegal ficou internado por mais de um mês e inclusive precisou ser entubado o ator ainda precisou passar por algumas cirurgias, né gente? infelizmente e foi necessário reconstruir o intestino do artista recentemente, durante uma entrevista ao programa Melhor da Tarde Luciano Zafiro relatou momentos difíceis que ele passou no hospital e deu um depoimento emocionante o mais forte ocorreu durante a primeira internação já depois da operação, eu estava no CTI eram duas da manhã tomei meu remédio dei boa noite para todo mundo e dormi quando abri o olho, havia uns quatro médicos em volta de mim acordei sentindo um atorno feito absurda meu coração parou iniciou Luciano Zafir que continuou contando que suas chances de sair vivo daquela situação não eram muitas no entanto, afinal, deu tudo certo e hoje ele está vivo e contando a história estava há 17 dias no hospital já tinha sido transferido a médica falou que surgiu embolia no pulmão meu corpo não reagiu bem causou um rouquimento do intestino a chance de sair vivo dessa cirurgia era menos de 15% eu só queria viver afirmou Luciano Zafir recentemente Luciano se casou com Luana Meloni após 11 anos juntos hoje eu quero que você saiba o quanto eu te amo e que o meu amor por você vai durar para sempre obrigado todas as pessoas envolvidas esse dia será inesquecível declarou o ator e nós, gente, fãs esperamos que ele realmente continue se recuperando das sequelas do Covid e que fique tudo bem após passar mal durante o plantão policial famoso da Polícia Civil ele morreu de inflamação no pâncreas em um hospital de Goiânia diz a família gente, ele era muito conhecido lá na região dele por fazer um trabalho maravilhoso junto à Polícia Civil e participou de vários programas de televisão dando entrevistas então ele é relativamente conhecido entre a população lá da região do Goiânia Rogério Carvalho foi diagnosticado com pancreatite aguda ele já tinha passado mal um mês antes da morte natural de aníxios ele tinha 42 anos e deixou dois filhos após passar mal durante o trabalho na última terça-feira o policial civil Rogério Carvalho de 42 anos foi levado às pressas para o hospital com dores na barriga mas não resistiu às compligações de uma pancreatite aguda e morreu em Goiânia segundo a família a aposentada Suede Rosalda Shaude de 88 anos o Ande Rogério contou que ele voltou para casa em Anícos antes de terminar o plantão que fazia em Goiânia a 80 quilômetros de casa queixando-se de dores ele foi levado a um hospital na capital mas chegou em estágio avançado da doença quando chegamos em Goiânia ele já foi entubado porque o caso era crítico ele morreu antes de fazer a cirurgia não deu tempo lamentou a mãe que Deus conforte o coração dessa mãe guerreira de 88 anos que a família os fãs os companheiros de trabalho sejam realmente tocados num momento tão importante que é gente a morte de uma pessoa tão importante e especial na vida de tantos e sobre Luciano Zafir que Deus dê saúde plena e que ele volte a ter 100% da sua vitalidade e que tudo fique bem um grande abraço para vocês obrigado por acompanhar